oi meus amores tudo bom bora começar o vídeo de hoje é o seguinte é para poder você ter dinheiro você terá que trabalhar muito isso é um fato mas o que diferencia uma pessoa de mentalidade rica com uma pessoa de mentalidade pobre é que pra pessoa de mentalidade rica essa situação do trabalho duro ela é temporária enquanto para a pessoa de mentalidade pobre ela é permanente quando você joga esse jogo do dinheiro qualquer um objetivo que trabalhar para você seja uma escolha um hobby e não uma obrigação como através da liberdade financeira o que seria liberdade financeira é você ser capaz de ter um estilo de vida que você quer sem precisar trabalhar ou de alguém que te sustente ou depender de alguém e aí o meio se obter essa liberdade financeira é o que que seus rendimentos passivos para sejam maiores do que as suas despesas ou seja é prioritário então você aprender a investir ou até mesmo a é aprender a empreender cada um com seu cada um então essa esse é o exercício de hoje procure sobre investimentos ou sobre empreendedorismo tá bom e ponha em prática desde meus amores tchau e aí e aí e aí e aí e aí e aí e aí